Oi gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima aqui no YouTube. Estamos de volta, né? Fiquei aí um tempo sem trazer episódios novos pra essa série, mas agora a gente tá voltando à ativa. E pra quem não sabe, essa é uma série que eu iniciei aqui no meu canal do YouTube em 2020 pra gente falar mais sobre autoestima, pra poder ajudar vocês, pra gente adentrar aí nesse tema que é tão profundo e que tantas mulheres têm dificuldade, né? Então eu já sofri muito em relação à autoestima, ainda tenho as minhas lutas, as minhas batalhas diárias, mas eu vou compartilhando com vocês as minhas experiências, aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou estudando, que eu vou descobrindo, né? Através do meu cotidiano também. Então se você chegou aqui por agora, seja muito bem-vinda, fique à vontade e maratone também os outros vídeos aqui da série, tá? E eu tenho também o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra quem deseja realmente trilhar esse caminho de amadurecimento, de autoconhecimento, de forma mais profunda e estando ali do meu lado, né? A gente tem a nossa comunidade, temos conteúdos bem aprofundados, várias e várias aulas com convidadas também, aulas comigo, a gente tem material de apoio, mas nesse exato momento o Clube tá com as inscrições fechadas, mas a gente vai deixar o link da lista de espera aqui na descrição, caso alguma de vocês tenha interesse aí em entrar futuramente, tá? Realmente, assim, é algo que... Eu falo, o Clube tem o meu coração, é um projeto que tem o meu coração. Lá a gente tem um conteúdo muito rico, muito precioso, que de fato vocês não encontram em lugar nenhum, e a gente tem visto, assim, a mudança em inúmeras mulheres e isso me deixa muito, muito, muito feliz. Mas vamos lá, então, pro nosso bate-papo de hoje, né? A série Autoestima, desde 2021, ela tem sido feita aqui, né, de perguntas e respostas. Então eu peço pra vocês mandarem as perguntas lá no Instagram, eu seleciono as mais legais, as que tem mais a ver, assim, com alguns temas que a gente até tá falando dentro do Clube também, e vou respondendo aqui. Tento pegar perguntas, assim, que chegam com frequência, coisas que eu sei que realmente podem ajudar, não só a pessoa que respondeu, mas todas vocês. Então o intuito da série é essa, tá? Sei lá, você fez uma pergunta e eu não te respondi especificamente, porque é impossível responder todo mundo, continue aqui, continue assistindo os vídeos, porque a resposta que eu dou, ela ajuda todas vocês, né? Então a ideia é justamente essa. Então bora lá! Como entender que se maquiar e estar bem arrumada não é vaidade? Eu tenho muito medo. Gente, essa pergunta, assim, é campeã, sempre tem, e tem um vídeo aqui da série que eu falo justamente a diferença entre beleza e vaidade. Tem aulas lá no Clube também relacionadas a isso, mas a primeira coisa que você precisa entender é o que é a vaidade. O vaidoso, a pessoa que é vaidosa, ela se preocupa somente com a aparência das coisas. Aparência não significa somente maquiagem, cabelo, roupas, enfim. O vaidoso, ele é tipo assim, se ele não for bom, se as pessoas acharem que ele é bom, ele tá satisfeito. É diferente do orgulhoso, por exemplo, a pessoa orgulhosa, ela quer ser a melhor em tudo. Ela não aceita que existam pessoas que sejam melhores do que ela. Já a pessoa vaidosa, ela não se importa de não ser a melhor, contanto que os outros achem que ela é a melhor. Então a pessoa vaidosa se preocupa somente com a aparência das coisas. Na maioria das vezes, assim, na maioria mesmo das vezes, a nossa vaidade não tá relacionada a gente se arrumar aos cuidados externos. Pode ser que sim, mas muitas das vezes a gente é vaidosa em outras coisas, né? De querer que os outros achem que a gente é boa, que a gente é isso, que a gente é aquilo. A gente quer sempre mostrar coisas pros outros, coisas que muitas vezes a gente nem é. Eu recomendo que você assista o vídeo aqui da série que fala sobre a diferença entre beleza e vaidade, mas o primeiro passo é você começar a matar a vaidade verdadeira que existe dentro de você. Então talvez você esteja com uma vaidade de tipo assim, Ah, se eu me arrumar, as pessoas vão achar que eu sou arrogante, metida, não sei o que, tananã. Talvez passe isso pela sua cabeça. E você sabe que você não é. A sua postura, o seu jeito, quem você é de verdade, não é isso. Mas você tá se preocupando tanto com o que os outros vão pensar de você, com o que os outros vão falar, que você tá caindo na vaidade de querer aparentar algo pras pessoas. Então é aqui que entra aquilo, né? És o que és. Você é aquilo que você é. Você não é melhor porque te elogia ou nem pior porque te criticam. Então busque ser alguém de fato. Quando você busca ser, todas essas questões de vaidade, de não sei o que, vão sumindo. Porque você tá preocupada mais com a essência do que com a aparência. E aí você vai perceber que se cuidar, cuidar do seu cabelo, da sua maquiagem, das suas roupas, não sei o que, é algo bom e que te ajuda a se valorizar, a tá ali melhor, né? Mais bem disposta pros outros e isso é algo bom. Primeiro entender o que é a vaidade, assiste aí esse vídeo aqui da série que com certeza vai te ajudar muito. A pergunta, ela começou mais ou menos assim. Eu coloquei lá, Ana responde sobre autoestima. Ela quis perguntar se a autoestima sempre será uma luta, né? Então ela colocou assim. Sempre será uma luta, Ana? Parece que sempre que venço, caio novamente em me achar inútil. Olha, eu quis pegar essa pergunta pra realmente frisar e relembrar isso pra vocês. De que sempre vai ser uma luta. Por isso que eu falo. O clube da autoestima, ele é um caminho que a gente trilha juntas, né? Porque justamente a autoestima é esse caminho. Eu falo isso, assim, porque eu passo por situações, por coisas que eu tenho que lutar, assim, todos os dias. Às vezes o mau humor, o estresse, o desânimo. São coisas que eu tenho que lutar todos os dias. E às vezes eu caio nesse desânimo de pensar, meu Deus, eu tô errando nisso de novo. Eu tô me preocupando com isso de novo. Eu tô ficando triste por causa disso de novo. E infelizmente a gente é assim, né? A gente vai ter que recomeçar até o dia da nossa morte, assim. Porque o tempo todo a gente precisa recomeçar. O tempo todo a gente vai tá errando, a gente vai tá falhando. Então eu quis pegar essa pergunta, porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente tem isso, né? Nossa, parece que eu venci. Eu achei que eu tinha conseguido. E agora parece que eu tô errando de novo nas mesmas coisas. E é assim mesmo. Sempre que você vencer, fique feliz, né? Comemore as pequenas conquistas. Nossa, eu melhorei em tal coisa. Eu consegui fazer tal coisa. Mas, saiba que a qualquer momento você pode cair de novo, né? Aquela coisa. Pra cair, basta apenas estar de pé. Então, pra gente errar, pra gente falhar, basta apenas a gente tá tentando, né? Então, isso é algo que a gente tem que relembrar todos os dias. Eu falo isso pra mim. Eu preciso lembrar disso todos os dias. E sempre uma dica, assim, uma coisa que eu aprendi, é que sempre que você falhar em algum ponto, que você se frustrar com alguma coisa, lembre-se daqueles dias que você conseguiu vencer naquela coisa. Então vamos supor que você se estressou com uma pessoa e acabou perdendo ali o controle. Beleza, tenta retificar, tenta, né, pedir perdão, alinhar a situação. Mas pra você não ficar também, assim, paralisada, né? Tipo, nossa, agora eu não vou seguir em frente porque eu nunca mais consigo. Não, pera, lembra das outras vezes que você conseguiu, sabe? Uma coisa que ajuda a gente a seguir em frente nas nossas lutas, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, é lembrar de outras vezes que a gente conseguiu vencer. Então isso é algo que ajuda muito, é uma diquinha prática, assim, sempre que tiver o desânimo, você pensar, nossa, será que eu nunca vou conseguir? Não, pera, lembra das vezes que você também conseguiu. E lembra também que a qualquer momento você pode errar, falhar de novo, porque pra cair, basta estar em pé. Acha que é possível regredir na autoestima após ter avançado um pouco? No clube eu falo, eu fico falando do clube, fazendo jabá, porque realmente lá, assim, é a preciosidade, lá a gente consegue adentrar, aprofundar em alguns assuntos. Mas é porque lá eu explico justamente o que é a autoestima. E nos primeiros episódios aqui da série eu também dou essa introdução básica. Então é interessante que você saiba o que é a verdadeira autoestima pra que você entenda essa questão de regressão. Achei que eu tinha avançado, voltei atrás. Essa pergunta me lembra um pouco da pergunta anterior, né? Mas por que eu quis pegar ela? Só pra trazer uma reflexão pra vocês. Às vezes, quanto mais a gente avança... Ai, melhorei em determinadas virtudes, alcancei tais coisas, tô sendo mais madura em tais pontos... Enfim, quanto mais a gente vai avançando, vai crescendo, mais a gente pode ter a sensação de que o alvo tá longe. Tipo, nossa, parece que eu avancei, mas parece que tá cada vez mais longe o lugar onde eu quero chegar. Parece que a gente começa a enxergar cada vez mais os nossos defeitos. Aí você pensa, será que eu tô regredindo? Será que eu tô piorando? Parece que tem tanto defeito aqui que eu não tinha antes. Calma, pode ser que não é que tenha aumentado os seus defeitos, né? Que você regrediu. Talvez você tenha avançado e conforme a gente avança, a gente começa a se conhecer mais. E se conhecendo, a gente conhece defeitos que a gente nem percebia que a gente tinha. Então é como eu falo no primeiro episódio aqui da série, é como aquele quarto escuro. Você vai lá, acende a luz e aí você começa a enxergar a bagunça. Então talvez antes a luz tava apagada, sabe? Talvez tinha muitos cômodos aí da sua casa interior que a luz tava apagada. Por isso que você não conseguia enxergar. Então conforme você vai andando, conforme você vai passeando aí pelos cômodos, você vai acendendo as luzes e pensa, opa, tem coisa aqui que eu não tinha visto. E aí, talvez dá essa sensação de regressão. Parece que quanto mais a gente avança, mais o alvo tá longe. Mas não é isso. É porque a gente vai ficando mais exigente no bom sentido. Esses dias eu até postei uns stories lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui dos destaques. Que a autoestima, ela tem que ser essa busca, né? Pela gente ser melhor. É uma benevolência exigente. Então a gente vai se exigindo cada vez mais, né? É como se o nosso padrão fosse aumentando. E isso é bom, num sentido, né? Se a gente entende que isso acontece, né? De que a gente realmente tem que ter essa progressão. Então talvez o seu padrão ficou mais exigente, né? E você acha que você regrediu. Mas calma. Talvez esse seja um bom sinal de que você tá enxergando coisas que antes você não via. Agora é só você seguir em frente e continuar lutando, continuar melhorando esses pontos aí que precisam ser melhorados. Ana, como ser mais produtiva? Não consigo fazer tudo o que preciso e acabo ficando com a autoestima baixa. Isso é algo que acontece muito, né? A gente acaba se frustrando porque não consegue fazer tudo aquilo que tinha pra fazer. Inclusive, uma das maiores chaves pra nossa felicidade é a gente cumprir o nosso dever. Cumprir o nosso papel. Tanto nas pequenas coisas do dia a dia, no cotidiano. Quanto o nosso papel, a nossa vocação como um todo. Na verdade, a nossa vocação, ela só se cumpre se a gente tá cumprindo o nosso dever e o nosso papel nas pequenas coisas, né? Porque a nossa vida é a enorme soma de muitos poucos. Então, pra quem tem dificuldade em relação à produtividade, hábitos, a rotina, essas coisas, né? Porque tudo isso tá muito interligado com a autoestima. O segredo, né? Pra quem tem dificuldade com isso é buscar a virtude da ordem. Lá no clube esse mês, a gente tá fazendo um desafio, o desafio da ordem. E a gente tem lido esse livrinho aqui, ó. Que se chama A Virtude da Ordem. É um livro bem curtinho e é maravilhoso. É realmente um desafio, assim, que eu tô fazendo junto com as alunas. Eu comecei a ler esse livro, elas tão lendo também. A gente tá trilhando realmente esse caminho juntas. E eu queria ler alguns trechos desse livro aqui pra vocês. Inclusive, eu vi que vocês gostam muito quando eu pego alguns trechos de livros e leio aqui nos vídeos. Uma seguidora até pediu nos comentários, assim, falou pra eu fazer mais isso em alguns vídeos, vlogs, né? Então, eu vou fazer isso aqui nesse vídeo. Porque esse livro é muito valioso, é muito precioso. Então, se você ordena a sua vida... E a ordem, gente... Vamos lá, né? A ordem não é simplesmente as coisas estarem bonitas visualmente. A ordem tá muito mais ligada a coisas que não são materiais, coisas que não são temporais. Porque tudo que a gente faz... Eu gosto muito de falar isso pras minhas alunas. Tudo que a gente faz tem uma nota de eternidade. Aquilo que você faz agora não fica só aqui no agora, né? É uma enorme soma, né? Vai entrando aí pra soma do que é a sua vida de fato. Então, a ordem não tá simplesmente ligada a você arrumar seu guarda-roupa, sabe? É a ordem também das prioridades da sua vida. Enfim, de tudo, né? Mas vamos lá. Vou ler aqui uns trechos que com certeza vai aliviar muita gente aí que tem esses problemas em relação à rotina, produtividade, organização... Enfim, falta de ordem exterior e interior. Em matéria de ordem nas nossas ocupações, todos nós tendemos a cuidar do imediato, se não do atrasado ou do urgente. Sem refletir habitualmente nos princípios que deveriam dar origem e razão de ser às nossas atividades. Então, uma coisa assim que ajuda muito a gente conseguir ser mais produtiva é saber a razão pela qual a gente faz as coisas que a gente faz, sabe? Saber o motivo pelo qual a gente precisa fazer determinadas coisas. E quando esse motivo, ele não é algo supérfluo, não é algo passageiro, e sim algo mais profundo, algo mais transcendente, algo realmente, assim, que tenha um sentido que vale a pena, você consegue colocar as coisas em prática com mais facilidade. Não facilidade no sentido de que vai ser prazeroso, de que vai ser gostoso fazer tudo e você vai se tornar produtiva do nada, mas de que vai valer a pena o esforço das coisas, sabe? Você vai conseguir se esforçar com mais facilidade, entende? Não sei se deu pra entender, não é que é fácil de, ah, vai ser tranquilo, mas de que você vai conseguir se esforçar, se empenhar naquilo. Ouvimos falar dessa palavra, ordem, e logo pensamos na mesa do nosso escritório, atulhada de papéis pendentes, no armário, na confusão do quarto das crianças ou dos nossos livros amontoados. Mas na realidade, esse aspecto utilitário não é e não deve ser um princípio autônomo, nenhum fim em si mesmo, mas consequência de outra ordem fundamental, interior, que se traduz e se projeta no que se faz. Então, eu sempre falo pra vocês, né, a importância da ordem exterior, que quando a gente entra num ambiente que tá ordenado, que tá organizado, aquilo ordena muito bem o nosso interior. Mas, a gente sabe que às vezes as coisas externas estão bagunçadas justamente porque o nosso interno tá bagunçado, e aí isso se torna um reflexo. Então, às vezes a gente tem que tá realmente resolvendo algumas pendências internas, resolvendo coisas internas, que a gente vai ganhando força também pra organizar o nosso externo. Então, é um trabalho, assim, que tem que andar junto, sabe? Uma coisa que eu até posso recomendar pra vocês é começar a organizar a casa, sei lá. Vai arrumar a casa, vai arrumar o guarda-roupa, vai arrumar o seu quarto, assistindo os episódios aqui da série Autoestima, sabe? Tipo, bota o fone de ouvido e vai maratonar, porque você vai juntando as duas coisas. Vai lavar a louça assistindo os episódios da série, sabe? E começa a implementar essa série aqui, que é gratuita, que tá aqui disponível pra vocês nas atividades do seu cotidiano. Quando você estiver organizando alguma coisa externa, aproveita também pra ordenar esse seu interior. Então, uma dica, assim, né, pra quem quer ser mais produtiva, fazer com que eleve a autoestima, é entender que interno e externo andam juntos, que entender o motivo, a razão pela qual a gente faz as coisas que a gente faz, é um ótimo pontapé, um ótimo, assim, ponto de partida pra gente começar a ser produtiva. Eu posso estar arrumado ou não, mas não consigo me olhar no espelho. O que faço? Eu falei justamente sobre isso, toquei um pouco, assim, né, nesse ponto. Na Semana da Autoestima na Prática, inclusive, me contem aqui nos comentários quem participou desse evento ao vivo maravilhoso que aconteceu aqui. Se você perdeu, fica sempre de olho aqui, tá? Ativa as notificações do YouTube, lá do meu Instagram. Um evento ao vivo maravilhoso que a gente fez. Uma super produção com lives aqui no YouTube. E aí eu até falei, né, que, gente, claro, a beleza exterior, né, a gente se sentir bem, a gente, sei lá, tá com a pele bonita, né, quando a gente faz aquele skincare e a pele tá bem cuidado, quando o nosso cabelo tá bem cuidado, quando a gente sabe se maquiar, quando a gente tá com roupa legal. Gente, é claro que tudo isso importa, né, essa beleza externa importa. Mas a gente precisa, assim, importa tanto que eu sempre bato nessa tecla, né, vocês sabem, eu sempre falo. Ah, e aí, você já se arrumou pra viver hoje? Já estão prontas pro dia? Eu sempre bato nessa tecla. Inclusive, tem um vídeo aqui da série só sobre a importância de se arrumar, que também é muito importante que você assista esse vídeo. Mas, 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 a gente sabe muito bem que isso não é tudo. Talvez você esteja se frustrando porque o se arrumar não é o fim, é simplesmente um meio. Um meio pelo qual a gente consegue se sentir mais disposta pra gente fazer o que precisa ser feito, né, pra melhor servir aos outros ao nosso redor, pra trabalhar melhor, pra cuidar da nossa casa melhor, pra cuidar dos nossos filhos melhor, fazer tudo que a gente precisa fazer estando mais disposta. Então, é algo que é pra fora. Isso não é o fim, é o meio. Então, o que tem que fazer com que você se sinta realizada não é a beleza em si, não é por isso aqui que você tem que ficar se sentindo realizada. Não é isso que vai te trazer a felicidade, sabe? Isso aqui é um meio muito eficaz, por isso que eu sempre bato na tecla, pra você alcançar coisas maiores, coisas que são, e não são passageiras, tipo, a maquiagem, eu vou tomar banho, vai sair, né, um dia eu vou envelhecer, um dia eu não vou estar, assim, né, fazendo os penteados que eu faço, sabe? Entende? Isso aqui é só um meio para alcançar coisas mais elevadas, coisas melhores, coisas que realmente vão dar sentido à nossa vida. Então, eu tô assim pra melhor servir a minha família, pra melhor servir vocês, pra eu me sentir mais disposta, pra eu conseguir olhar no espelho, eu falei sobre isso também no evento, né, da Semana da Autoestima na Prática, pra eu conseguir me olhar no espelho, tô aqui maquiada, né, e eu não tô vendo as minhas olheiras. E quando eu não vejo as minhas olheiras, não quer dizer que eu tô me escondendo, quer dizer que eu passo pelo espelho e eu não vejo as minhas olheiras, né, e eu esqueço o meu cansaço, sabe, por um momento, e eu entendo que eu sou muito mais do que uma noite mal dormida. Eu bati muito nessa tecla com vocês, né, de que a maquiagem é algo que me ajuda a lembrar de que eu sou muito mais do que uma noite mal dormida. Diferente do que muita gente diz, né, que a maquiagem pode te mascarar, e realmente ela pode, ela pode te fazer ser alguém que você nem é, com equilíbrio, né, enfim, usando de um jeito bom, vai te fazer lembrar de quem você é, no sentido de que você vai esquecer as suas olheiras e pensar, peraí, eu sou muito mais do que uma noite mal dormida, sabe, eu posso tá cansada, a noite talvez foi difícil, mas eu preciso seguir em frente, não preciso? Preciso. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, não tem? Tenho. Eu tenho um monte de gente que depende de mim, não tenho? Tenho. Então, ao invés de fazer isso, talvez carrancuda, talvez estressada, talvez me sentindo pra baixo, eu vou me maquiar, vou colocar uma roupa que eu gosto, fazer um penteado, e vou fazer da melhor forma possível. Mas entende que não é pra ter um fim em si mesma, a maquiagem, é pra me impulsionar. Beleza. Entendendo isso, você, assim, vai minando muitos desses problemas. Gente, vocês não tem noção do tanto que eu recebi perguntas nessa caixinha de eu posso estar me arrumada, mas não consigo me achar bonita, mesmo me cuidando, mesmo fazendo maquiagem, não me sinto bem, não me sinto bonita. É porque vocês estão colocando os olhos onde vocês não deveriam colocar. Porque parem pra pensar, se a maquiagem, se o cabelo, se não sei o que, fosse realmente o que importa, o que seria de tantas e tantas mulheres que fizeram a diferença nesse mundo, assim, que foram pessoas extraordinárias, o que seria delas, né? Um exemplo, Santa Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa. Gente, você pode olhar pra ela e você vai ver que, né, ali não tem maquiagem, não tem penteado, não tem looks, mas tem beleza, tem uma personalidade autêntica, tem uma pessoa que fez o que deveria fazer, que sabia o seu papel. E com certeza ela não tinha problema de autoestima, porque ela encontrou um sentido, né, pras coisas. Ela tava com os olhos postos no lugar certo. Então, entendendo isso, muitos desses problemas de olhar no espelho e não se sentir bem, não se sentir bonita, vão sumir. Bom, então é isso, eu poderia ficar aqui horas e horas papiando com vocês, respondendo perguntas, mas a gente se vê nos próximos episódios. Me contem aqui qual pergunta vocês mais gostaram, o que mais tocou em vocês, né, que fez vocês pensarem, né, refletirem. E me contem aqui nos comentários o que vocês mais aprenderam com essa série, com o clube. Deixem o depoimento de vocês aqui, porque isso nos ajuda a melhorar cada vez mais os nossos conteúdos e também nos impulsiona a seguir em frente e estar entregando sempre mais e mais pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!